E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor e emoção, com explosão e humor O sapo de voar torce nos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial A bola foi com dois raqueiros, eu luto a configo no poneiro Isso não entrou com bola e fio do corpo e teve a vontade Foi um gol de classe onde ele mostrou sua nariz e sua raça Foi um gol de anjo verdadeiro, gol de palha E a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo verdadeiro, gol de palha E a galera agradecida se encantava Viu maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha, faz mais um pra gente ver Viu maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha, faz mais um pra gente ver Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor e emoção, com explosão e humor O sapo de voar torce nos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial E oi, 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 oi O sapo de voar torce nos 33 minutos do segundo tempo E o sapo de voar torce nos 33 minutos do segundo tempo Só não entrou com bola e fio do corpo e teve a vontade Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua marisa e sua raça Foi um gol de anjo verdadeiro, gol de palha E a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo verdadeiro, gol de palha E a galera agradecida se encantava Viu maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha, faz mais um pra gente ver Viu maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha, faz mais um pra gente ver Viu maravilha Viu maravilha, faz mais um pra gente ver Viu maravilha, faz mais um pra gente ver Viu maravilha, faz mais um pra gente ver